Uma pessoa morre, nós imediatamente já dizemos, descansou, foi para um lugar melhor. Gente, quem garante que de verdade descansou? E quem foi que disse que de verdade foi para um lugar melhor? Mas independentemente da pessoa, da vida que ela tiver, nós já achamos que o céu é a próxima parada. Então morre uma pessoa de conhecida má vida, que nem cristão, que nem cristã era, e nós já dizemos, está no céu. Eu estou dizendo que nós iremos colocar essas pessoas no inferno? Não, não é isso que eu estou dizendo, a mensagem não é essa. Mas a mensagem é, nós estamos levando a sério esta palavra de nosso Senhor. Que diz que nós precisamos nos esforçar para entrar no céu, e que muitos vão tentar e não vão conseguir. Porque o problema é, quando eu começo a colocar os outros no céu com muita facilidade, Eu estou me colocando a mim, isto é, esta concepção de um céu fácil e barato, já foi introjetada em mim também. Tchau, tchau.